Fala galera e bem-vindos hoje a F1 Fórmula 1 e hoje nada mais nada menos vamos para o nosso treino qualificatório aqui no grande prêmio da Itália, cara. Prêmio da Ferrari. Vamos lá, vamos embora. Tempo meio nublado, nada de chance de chuva. A gente já vai para a pista porque eu já quero pincar a mula. Já quero conseguir um bom tempo para não precisar gastar mais os pneus, nem precisar gastar muito carro, cara. O MCI do carro está em 59%, eu acho que dá para a gente correr essa corrida com esse carro, mas eu estou um pouco preocupado já. E aí 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 Agora vamos lá, galerinha. Volta rápido, o treino qualificatório, agora é nossa hora. Vamos embora, vamos acelerar e vamos conseguir esses pontos aí. E aí Nossa, Hugs. Aí você faz a curva mais importante, que você tem que chegar melhor. Que nem um doido. Bora. E aí E aí E aí Não é boa não, hein? Ah, Hugs! Melhor volta, Hugs Games. Boxes, boxes, boxes. Já conseguimos a melhor volta. A gente já pendura o carro, já, cara. Já vamos dar uma pendurada no carro, mas vamos ver a volta de alguém aqui. Pra gente dar uma olhada direitinho, como estão as coisas. O Boxes não está correndo atrás do tempo, galera. Ele sim está correndo atrás do tempo. Vamos ver o Russell. E aí Se inscreva no canal. O cara faz aquela curva ali de terceira, eu faço ela de quinta. Essa eu faço de quinta, só que eu faço de quinta quase saindo a pista, né? Essa daqui é a única curva que eu tenho que melhorar. Mas pelo que eu vi, eles já soltam o carro desde lá de trás. Todas as curvas eles soltam lá de trás, cara. Eu sempre solto da placa preta, né? Como eu já tinha falado, eu solto lá na placa preta. Eu já tiro o pé do acelerador e deixo o carro ir. Aí chega lá na frente, eu faço a curva. Eles soltam bem antes da placa preta. Beleza? Quatro minutos. Vamos ser o primeiro a sair para a pista. Vamos ser o primeiro a sair para a pista ali. Vamos ao quinto colocado. Vamos lá, galera. Eu faço ela de quinta, mas eu passo no extremo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os carros já começaram a sair. Vamos lá. 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 do infarto. E foi erro estratégico, cara. Ficou em oitavo. Ainda bem. Foi erro estratégico. Foi erro estratégico. Eu não posso sair. Ali naquele exato momento que eu saí, eu não podia ter saído, não. Tinha que ter segurado mais pra sair depois ou saído antes. Quase me custava uma boa qualificação esse erro aí. Tchau. Caraca, galera. Que que é isso? Pera aí, não. Pera aí. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Pera aí. Nossa, mano. Regaçou o Pérez. Caraca. Mas, mano. Nossa. Mas, manos. Cara, eu errei a curva. Eu diminuí a velocidade. Ele que vem nem que nem um idiota. Mas, mano. 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 Tchau, tchau. Vamos embora. Vamos embora. Bora, Pérez. Atrapalhou meu tempo. Atrapalhou meu tempo, Pérez. Primeira volta mais rápida. Pérez do céu. Você quase me jogava fora da pista, cara. Ele quase me jogava fora da pista. Eu vim ali bem no extremo ali, passei em cima da faixa branca pra não poder bater nele, cara. Ele quase me jogava pra fora da pista. Vamos mais uma volta aqui? Tá, eu tenho que sair na frente daquela galerinha toda ali. Então eu tenho que sair exatamente agora. Pra sair na frente da galerinha. Vai, galera. Eu tenho que sair na frente dos caras, mano. Vai, 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 vai. Ah, droga. Ah, droga. Já passou na minha frente, ó. Estamos agora na zona de desclassificação. Precisamos que você fique entre os dez melhores ou não entraremos na disputa. Eu tenho que sair na frente dos caras, mano. Você tem uma falha no DRS e não vai conseguir abrir a asa traseira. Estamos trabalhando numa solução. Fique na pista. Gol. Na volta que eu deveria ser mais rápido. Show. Conserta o DRS, família. Conserta, conserta. Droga. Droga, 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 droga. Descerta esse DRS. Vamos, 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 vamos. Ai, bela hora Pra eles quebrarem esse DRS, cara Bela hora Não tinha hora melhor Vamos lá, Hugs Ah, droga Primeiro Nossa, primeiro sem DRS, galera Caraca Poxa Primeiro sem o DRS, cara Eu tive que usar ali só um Eu tive que usar ali só um Um feedback ali Porque, cara, eu tive que ir no extremo, galera Fiquei em sétimo Tive que ir no extremo Pra poder abater o DRS Que eu perdi Eu tô preocupado com o motor do carro Que tá com 60%, 61% É... Minha preocupação é eu não conseguir correr a corrida Eles estragaram o meio da corrida Essa é a minha preocupação 62% 3% 2% 1%, 2% 3% 1% 3% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 6% 6% O garoto Verstappen, acelera aí, amigo. O garoto Verstappen, acelera aí, amigo. Bora! Falta rápida, tá com a gente. Falei um pouquinho. Falei. 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 Segura o Huggs aí, Verstappen. Vamos para os boxes, galera. Quero ver o Verstappen segurar o Huggs aí. Vamos sair ali nos... Cara, seis minutos. Vou sair ali mais ou menos nos... Três minutos? Três, dois minutos? Vamos sair nos três. Quatro... Esperar a galera começar a sair, a gente sai atrás. Vamos, vamos, galera. Primeira pessoa pisar na pista ali, a gente sai logo após. Pista vazia. Primeira pessoa. Vambora, vamos sair também. Para não acontecer na primeira volta ali, a mesma coisa do Q3. A gente está fazendo volta rápida, os caras estão fazendo volta devagar. Pode dar problema para a gente. Então... Vamos... Saio na hora certa. Essa pista é ruim. E como ela é uma pista bem rápida... Qualquer erro pode ser fatal. Que nem aconteceu no Fórmula 2. Não. Não. Então... Não. Vote colorcrates. P identity. A gente está fazendo volta. Parar o carro é sacanagem, né, Leclerc? Parar o carro é sacanagem. Deixar ele passar, porque o meu carro é mais dentro na reta. Ele me perroncadinho. Me ferrou de novo. Classificação concluída. Eu e ele se ferrou. Eu e ele não conseguem um tempo melhor, não. Quem passou, passou. Que volta excelente, estamos satisfeitos. Primeiro. Primeirão. Então é isso aí, galera. Primeirão na Itália. Se eu não me engano, na Fórmula 2 eu também consegui primeirão na Itália. Só que eu bati, né, na Fórmula 2. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. E, cara, esse tempo aí, se eu não me engano, foi sem o DRS, né? Não foi com o DRS. Não foi com o DRS. É... Mas na... Na Fórmula 2 eu bati. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, pelo menos, pontuar, chegando ali em décimo. Minha preocupação é o motor do carro, galera. Minha preocupação é o motor. Se o motor der bom, eu acho que eu termino em uma boa posição. Vou tentar largar na frente o mais rápido possível e esticar na frente, galera. Para não deixar eles pegarem a gente, cara. Acelerar mesmo, pincar a mula e não deixar eles pegarem. Permanecer na frente e bem na frente. Para eles nem poderem chegar perto. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que chegaram aí pelo Fórmula 2. Fórmula 1, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações para o canal Fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like maravilhoso. Antes vai ficando por aqui. Já montei minha estratégia. É largar na frente e não deixar os caras chegarem. Valeu! Fui! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!